MÚSICA 3 Sonido Sonido M� люблю Sonido Não escuto Sentido Sem Mas eu não faço mniej öll O meu pai, ele diz o meco quando eu vou ver minha cintura Ele me deu com um pedaço de pantalho O meu cabelo é um pedaço de pantalho Meu cabelo, o coragem dá para me manter um patalho For eu vesti de alto, heel nico, que eu venho de uma quinta Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.